Olá, eu me chamo Ian e meu trabalho é o estudo termodinâmico da reação de síntese de Fischer-Tropsch, comportamento de formação de hidrocarbonetos. Bom, a síntese de hidrocarbonetos a partir do Senghais, ou Gard Sintes, ela é comumente chamada de síntese de Fischer-Tropsch, ou somente FTS. Ela permite formar produtos valiosos a partir de substratos relativamente baratos, como biomassa, carvão ou gás natural. Além disso, o hidrocarboneto sintético é relatado na literatura como útil, mas limpo porque ele apresenta menor teor de enxofre, mais barato e fácil de transportar. A reação FTS é normalmente conduzida por catalisadores de metal, como ferro e cobalto, e a produção está diretamente ligada com as condições operacionais. Então, este trabalho é teórico computacional, onde vamos utilizar o software GANs para a realização das modelagens do sistema, e o software CONOPT para a resolução desses sistemas que são caracterizados como não lineares. Bom, os objetivos basicamente é aplicar a metodologia de minimização de energia de Gibbs para avaliar a viabilidade termodinâmica dessa produção, avaliar as composições como pressão, temperatura e composição de alimentação, avaliar diferentes estratégias operacionais para a marquização das produções, e estudar a distribuição de carbonos ao longo das cadeias de hidrocarbonetos formados. A metodologia que vamos utilizar é basicamente a metodologia de minimização de energia de Gibbs, onde temos algumas restrições, como o princípio da non-negatividade em relação ao aerodinol, e a restrição do balanço molar, dado uma balança atômica para sistemas reativos, onde nós podemos perceber nas equações 2 e 3. E nós vamos também variar algumas composições de reagente, temperatura e pressão. Os resultados basicamente que nós podemos perceber que para a composição nós utilizamos uma fração de 2 para 1, ou seja, 2 de hidrogênio para 1 de monóxido de carbono. E, analisando os dados possíveis, é possível verificar que a elevação da temperatura de reação resultou na redução de conversão do monóxido de carbono e hidrogênio, e o rendimento de hidrogênio em hidrocarboneto aumentou com o aumento da temperatura da reação. Este comportamento pode ser explicado devido ao fato do número de mostratários de hidrocarbonetos de cadeia curta 2 até 4 carbonos aumentar nessas condições. Nós queremos também os hidrocarbonetos com mais de 5 carbonos, onde são mais possíveis de formação de combustíveis. Então, essa conversão de hidrogênio foi de 100% para todas as pressões avaliadas no sistema. O rendimento de hidrogênio em hidrocarboneto diminuiu com o aumento da pressão de operação. Logo, este comportamento era esperado e desejado para o sistema de FTS, porque ele indica que os hidrocarbonetos de maior cadeia carbônica estão sendo produzidos no sistema nessas condições. Este comportamento é enfatizado pelo número de mols de mais de 5 carbonos produzido durante o processo de Fischer-Tropsch. Esse valor aumenta significativamente de forma linear com o aumento da temperatura. Verifica-se também que a elevação da pressão resultou no aumento da produção de hidrocarbonetos de cadeia longa. Bom, nós podemos concluir que a razão molar de interesse ótima foi de 2 para 1, pressões superiores acima de 15 bar e temperaturas inferiores a 400 Kelvin. Aqui nossas referências. Obrigado.